Nesse vídeo nós vamos estudar a base polar, em particular a gente está interessado em expressar a segunda lei de Newton, coordenadas polares, que vai ser útil em bastantes aplicações que a gente vai fazer daqui para frente. Só para conectar com o que a gente veio fazendo, nos últimos vídeos a gente estudou o movimento retilíneo, e o problema geral é dessa forma, e a gente viu vários casos particulares, e viu que já tem uma física muito rica nessa equação. Mas mesmo em mais dimensões, tem situações nas quais a gente tem apenas um grau de liberdade. Então, por exemplo, nesse caso a gente vai querer estudar em detalhe o movimento do pêndulo, que basicamente se a gente considera que esse fio aqui é inextensível, ideal e tal, basicamente o movimento se dá num arco de círculo, e o meu único grau de liberdade aqui é o θ. E aí realmente para esse problema, sobretudo, a base polar vai ser muito, muito importante. Então vamos começar apresentando a base polar. Imagina que a gente tem aqui a origem e os eixos cartesianos fixos, x e y aqui, e aí o jeito como a gente está acostumado a representar o vetor posição é através das componentes cartesianas dele. Então a gente bota um x chapéu mais y, y chapéu. E a ideia da base polar é justamente uma base alternativa à base cartesiana. Então, o que é que ela é baseada? Imagina que eu quero descrever esse vetor r aqui, esse vetor posição desse ponto p, por exemplo. Então eu posso usar as coordenadas cartesianas ou eu posso introduzir esse vetor r chapéu. Esse vetor r chapéu, ele por definição aponta da origem para a direção do ponto p e tem módulo 1. E aí, então, isso significa que em termos do r chapéu, o meu vetor posição r, ele fica escrito como rzinho, que é a distância que o meu ponto está da origem, e r chapéu, que é a direção do vetor posição dele, que vai fornecer a posição. Essa é a escolha dos vetores polares, ou seja, eu para identificar um ponto do espaço, eu posso dizer qual é a projeção dele nos meus eixos cartesianos, por exemplo, que é a base cartesiana, x e y, ou então eu posso decompor essa informação de uma maneira diferente. Eu posso dizer qual é a distância que ele está da origem e qual é a direção que eu tenho que olhar para enxergá-lo. Então a base, quer dizer, ela precisa de dois vetores, então ela tem aqui o r chapéu e um vetor perpendicular a ele, que eu vou chamar de θ chapéu. Então aqui a gente está se restringindo, por enquanto, a plana, a duas dimensões. Nesse vídeo a gente vai estar sempre atrapalhando, nesse caso, o planar. O movimento do pêndulo do slide anterior era um exemplo justamente de um movimento que se dá num plano. Nota, então, que para escrever o vetor posição é bem conveniente essa base, porque o vetor posição, então, ele vai ter componente só em r chapéu, pela definição que a gente deu do r chapéu. Nota, contudo, que a informação do ângulo, para você localizar um ponto no plano, você precisa de duas informações. Tem a distância que ele está da origem, é uma das informações, e a outra é o ângulo. E esse ângulo está implícito aqui no r chapéu. Para a gente explicitar essa dependência, podemos escrever o r chapéu em termos da base cartesiana que a gente está acostumado, que é, vocês podem pausar o vídeo e verificar que a expressão para r chapéu é dada por essa equação daqui. Então você vê que o r chapéu realmente depende do teto. Ou seja, já aqui a gente vê a diferença central da base polar para a base cartesiana. Na base cartesiana a gente tem a base fixa, elas são dois vetores fixos no espaço, o x chapéu e o y chapéu, e a minha informação do ponto do espaço está nas componentes. Então eu tenho dois graus de liberdade, o x e o y. Aqui eu tenho uma representação mais sintética, quando eu uso base polar, que eu estou botando meus dois graus de liberdade. Um está aqui na componente, que é a distância que está da origem, e a outra é a direção que eu tenho que olhar a partir da origem para ver esse ponto. E aí essa outra informação do ângulo, ela está no r chapéu. Beleza? Mas, quer dizer, a base polar tem dois vetores. Ela tem o r chapéu e a gente tem que definir também o θ chapéu, que aí agora sim, em termos desses dois vetores, eu vou descrever qualquer vetor no plano. E o θ chapéu, ele, em princípio, tem uma ambiguidade, né? Quer dizer, você poderia definir ele nessa direção como está na figura, ou na direção oposta, mas o convencional é definir ele de maneira que ele esteja aqui apontando no sentido de uma rotação anti-horária, né? Então, poderia definir o contrário, depois eu comento que aqui mudaria, mas seguindo essa definição, que é a mais usual, a gente tem que, então, θ chapéu, ele tem essa expressão em termos do x chapéu e do y chapéu. Então, esses dois vetores constituem a nossa base, e agora o nosso objetivo no vídeo vai ser usar eles para construir as demais grandezas cinemáticas. E aí, em termos do r chapéu e θ chapéu, vocês podem verificar essas duas relações, ou seja, a derivada do θ chapéu com relação a θ é igual a menos r chapéu, e a derivada do r chapéu com relação a θ é igual a θ chapéu. Pausem o vídeo, verifiquem isso, isso vai ser realmente, assim, a essência de tudo que a gente vai fazer nesse vídeo. E esse resultado é tão central que é importante a gente ganhar uma intuição geométrica. Então, imagina que você está olhando em uma certa direção θ aqui, e aí você vai ter o vetor r chapéu, como a gente viu a função de θ, e eu estou representando ele em vermelho. Aí, quando eu giro Δθ, a gente vai ter agora um novo vetor r chapéu em azul, tá? E aí, portanto, você vê que, então, quando eu vario Δθ, o meu vetor r chapéu, a variação vai ser dada, né, por esse vetor aqui. Então, você já vê que ele está aqui aproximadamente perpendicular mesmo ao r chapéu, que é o que essa equação está dizendo, ou seja, ou seja, a variação do r chapéu com relação a θ está na direção θ chapéu. A gente já vê aqui que está nessa direção. Posso tornar o argumento ainda mais rigoroso, chame esse ângulo aqui de x, por exemplo. Esse ângulo é x. Como o r chapéu tem módulo fixo, você vê que é um triângulo isóscito, então esse lado daqui vai ser x também, esse ângulo. Então, isso significa que 2x mais Δθ tem que ser 180 graus, porque todo triângulo tem que somar, os ângulos dele tem que somar 180 graus. Então, aqui tem que ser 180. E aí você vê que, realmente, quando Δθ vai para 0, o x tem que ir para 90 graus. Então, no limite, realmente, você vê que a taxa de variação do r chapéu está perpendicular a ele. E a gente está vendo aqui que o sentido é exatamente o sentido do θ chapéu que a gente tinha desenhado. Aí, para saber aqui que não tem nenhum fator de proporcionalidade, a gente fez a conta. Tá bom, mas a gente ganhou uma intuição geométrica. Deixo para vocês fazerem uma análise semelhante para o θ chapéu. E quero comentar também que isso é um resultado totalmente geral, na verdade. Quer dizer, sempre que você tem um vetor, que é um u de θ qualquer, mas que, por hipótese, tem um módulo constante, se o módulo dele é constante, a taxa de variação dele é perpendicular a ele. Que é o que esses dois resultados aqui estão dizendo. E a gente pode ver isso de maneira bem geral, algebricamente. Ou seja, deriva o u² com relação a θ, tem que dar zero. Porque o u² é o módulo quadrado dele. Se o módulo é constante, a variação dele é zero. E aí, por outro lado, derivar o u², pela regra da cadeia, vai ser proporcional a u escalar de u de θ. Então, você vê que, realmente, a taxa de variação do u tem que ser perpendicular a u. Porque o escalar deles é zero. Isso é válido para qualquer vetor. Isso é uma intuição geométrica que é importante ter, que a gente vai usar várias vezes nesse vídeo. Agora que a gente apresentou a base polar, vamos, então, começar a fazer cinemática, para depois a gente fazer dinâmica. Então, como é que é cinemática com base movente? Ou seja, agora eu vou dizer que esse vetor posição é o vetor de um corpo. Que está identificando aqui um corpo, um ponto material. E aí, portanto, a posição desse corpo vai mudar no tempo, em princípio. Então, esse r vai ser a função do tempo. Na base cartesiana, o que a gente faz, em geral? A gente vai dizer que a componente x e a componente y dele mudam no tempo. Só que na base cartesiana, os vetores de base são fixos. Eles são sempre os mesmos. x chapéu sempre é unitário nessa direção x. Y chapéu é unitário na direção y. Agora a gente tem o que a gente chama de uma base movente. Ou seja, conforme o corpo se move, o meu r chapéu vai mudar no tempo também. E isso é super importante. Vamos tirar várias consequências cinemáticas disso. Então, a primeira consequência. Quem é o v? O v é a derivada da posição no tempo. Então, vamos derivar esse cara no tempo. Então, quando eu derivo no tempo, regra do produto. Primeiro eu derivo o primeiro, mantém o segundo fixo. Então, r ponto vezes r chapéu. Agora aqui que entra todo o lance que tem que tomar cuidado. Se a base é movente, o r chapéu em geral vai mudar no tempo também. E aí, como que eu faço para derivar o r chapéu no tempo? Regra da cadeia. O r chapéu, ele depende do tempo apenas através do ângulo. Porque o r chapéu só depende do ângulo. Então, deriva com relação a θ e deriva o θ com relação a t. E aí, você tem, pela regra da cadeia, então, que a derivada do r chapéu no tempo vai ter que ser θ ponto vezes a derivada do r chapéu com relação a θ, que a gente viu que era θ chapéu. E aí, aparece aqui. Então, você vê que a velocidade vai ter dois termos, e agora a gente vai querer interpretar eles. Então, pause um vídeo, veja que essas contas estão aqui, porque a gente vai usar muito elas. Vamos, então, interpretar essas contas, começando, sempre o jeito fácil de interpretar, é escolhendo casos particulares. Pega o θ ponto igual a zero, por exemplo. Se o θ ponto é igual a zero, isso significa que o corpo está sempre no mesmo θ, ou seja, é um movimento retilíneo aqui. E ele está sempre ao longo dessa reta. E aí, você vê que o v é proporcional ao r chapéu. Então, se o r ponto for positivo, ele está se afastando da origem. Se o r ponto for negativo, ele está se aproximando da origem. E esse é o movimento todo que eu tenho, enquanto o θ ponto for zero. Agora, imagina que o r ponto seja zero. Então, você está com a distância da origem fixa. O exemplo mais paradigmático é o movimento circular. Ou seja, você tem ali, enquanto o r ponto for zero, ele está descrevendo aqui um arco de círculo. Se for sempre zero, ele está fazendo sempre o círculo. Nota que eu não estou falando se o movimento no círculo é uniforme, se não é, pode ser o que for, mas ele está restrito aqui a essa circunferência. E aí, esse resultado que está aqui, nada mais é do que o famoso v igual a ωr. Já saiu de graça para a gente. Agora, a gente pode conectar isso com o que a gente já havia discutido. Vamos fazer aqui uma derivação alternativa desse resultado, que é o seguinte. Ou seja, a ideia é, o meu corpo, então, ele está se movendo de uma maneira que o r de t dele está em uma certa direção. E aí, passa um tempo depois, ele girou aqui um ângulo Δθ. E, por hipótese, o nosso r está mantendo o módulo dele constante, porque o r ponto é zero, por hipótese. Então, isso significa que a gente tem um vetor constante variando. E o que a gente viu é que a taxa de variação dele tem que estar perpendicular a ele. É exatamente o que está aparecendo aqui. O v está paralelo a θ a chapéu. Agora, vamos amarrar o módulo dele agora. Nota que esse vetor, ele girou aqui um arco, descreveu um arco ΔS, que é r vezes ΔT. E aí, se você divide por ΔT dos dois lados, já tem lá o v igual a ωr, que, em geral, é até a demonstração que o pessoal já dá lá na física 1. Então, a gente agora relaciona com as coisas que a gente já tinha discutido, mas vê que, pela base de uma vez, isso sai de graça. Se você quiser fazer a conta algébrica, já está tudo lá dentro. E vamos até botar de um modelo diferente, que é uma forma que a gente vai usar depois. Nota, então, que o tempo que ele levou para dar essa volta vai ser o quanto ele percorreu aqui, esse arquinho, que é o ΔS, que é rΔT, sobre a velocidade com que esse vetor variou. Então, essa expressão a gente vai voltar depois. Agora, no caso geral, a velocidade vai ter essas duas componentes, tá? Então, está aqui uma trajetória qualquer tracejada. Lembra que, para você definir rΔθΔ, eles são amarrados pela origem. Você tem que ter uma origem, por exemplo, está aqui representado nesse ponto a origem. E aí, nesse ponto que a partícula está, esse daqui é a direção do rΔ, essa é a direção do θΔ. Nota que θΔ não é tangente ao movimento, em geral. Ela foi, no caso do movimento circular, porque a velocidade só tinha termo em θΔ. Mas, no caso geral, o que é importante, como vocês veem, desde física 1, é que a velocidade é tangente ao movimento. Sempre. Isso é um teorema. Você demonstra porque a velocidade é de rΔT. Tá? Então, isso é uma distinção, é fundamental ter isso em mente. Nota que a base polar, então, se usando mais uma vez, depende da origem. Mesmo lá no movimento circular, se eu for louco e escolher a minha origem aqui, fora do centro do círculo, nota que a minha velocidade, ela não vai ter componente só em θΔ. Essa velocidade aqui, nota que ela não é perpendicular ao rΔ. Ela vai ter uma componente θΔ, e a componente rΔ. O que a componente rΔ significa fisicamente? Significa que a partícula está mudando a distância dela da origem. Então, claro, se eu botei a origem aqui fora do centro do círculo, ela está mudando. Nesse ponto aqui, enquanto ela vai andando, ela está chegando mais perto da origem. Tem um ponto específico da trajetória aqui, nesse caso, no qual a velocidade está, de fato, paralela à θΔ, que é no ponto, nota que enquanto a partícula refazendo o círculo, como eu estou desenhando aqui, ela está se afastando da origem. Aí chega um ponto que ela está na distância máxima da origem, e depois começa a se aproximar. Então, nesse ponto, o rΔ é zero. E aí, realmente, você tem que a velocidade estar em θΔ, mas só nesse ponto. Então, essas interpretações, elas dependem totalmente de onde você bota a origem. Então, para as bases polares serem úteis, é fundamental você escolher uma origem esperta. Isso é muito importante ter em mente. Beleza, agora vamos analisar a aceleração do movimento, que a gente obtém derivando a velocidade no tempo. É uma conta mais longa, mais chata. Pausem o vídeo e demonstrem que a expressão é essa daqui, e em seguida a gente vai interpretar ela. Só usando as mesmas coisas que a gente usou antes, que basicamente são essas expressões. Por isso que eu disse que a gente usa elas o vídeo inteiro. Verifiquem esse resultado. Então, realmente, a gente vê que essa expressão completa é bem mais complicada que no caso cartesiano. Ou seja, quando a base se move, o problema é muito mais difícil. E para a gente interpretar esse termo, vamos pegando casos particulares de novo. Se o θ é igual a θ0 em uma constante, ou seja, a partícula está sempre se movendo nessa reta daqui, então isso significa que esse termo daqui vai morrer porque tem θ ponto. Esse termo daqui vai morrer porque tem θ dois pontos. Esse vai morrer. Então, você vê que a aceleração está puramente radial. e ela é dada por r dois pontos, r chapéu. Ou seja, se ela está só se movendo nessa reta, a aceleração dela também está nessa reta. Beleza? Ou seja, o lance é que esse caso realmente fica mais simples porque quando a partícula está se movendo na mesma reta, aqui passando pela origem, você vê que a base não muda no tempo. A base é sempre a mesma. E aí você fica com uma expressão que é bem parecida com no caso cartesiano. No caso cartesiano, como é que seria o ax, por exemplo? Seria simplesmente x dois pontos. vezes o x chapéu. E aí teria lá a componente y também e tal. É tudo que você tem quando a base não muda. Mas como a base muda, agora a gente tem que entender todos aqueles outros termos que são mais complicados. Segundo caso particular, imagina que o r seja constante. Então, um movimento que se dá em um círculo, com o centro na origem. E aí, quando o r é constante, morre esse termo. A vida fica mais fácil aqui. E morre esse termo. A gente fica só com dois termos, que são esses que estão aqui. Que a gente pode interpretar diretamente. Esse cara nada mais é do que a aceleração centrípeta. Ali apontando na direção menos r chapéu, ou seja, está apontando para a origem, como a gente vê lá na física 1. E aqui é a aceleração tangencial do movimento. Então, a gente recupera um resultado super conhecido. E aí, no caso, você vê que a aceleração nesse movimento circular completo, ela vai ter uma componente centrípeta, que só é responsável por fazer a direção da velocidade mudar. E uma tangencial, que faz o objeto ficando mais rápido, mais devagar, enquanto ele faz essa curva. E lembrando que aqui, quer dizer, isso é válido sempre que o r for constante, mesmo que seja só durante uma parte. O objeto pode escolher um arco de círculo. Durante esse arco de círculo, a interpretação está certa. Mesmo que depois ele faça um movimento mais complicado. E aí, vamos escrever isso aqui de uma maneira que a gente está mais acostumado. Quer dizer, de fato, só para a gente identificar, é a aceleração centrípeta, esse θ ponto, às vezes a gente escreve como ω, né? Então, isso aqui é o ω²r, e o ω a gente viu que é v sobre r. Então, isso aqui é lá o v² sobre r mesmo. É o que a gente está acostumado. E a aceleração tangencial, esse θ dos pontos, às vezes a gente escreve como α na física 1, né? Ele é a aceleração angular. E aí você vê que a aceleração tangencial é αr. Tudo sai de graça, limpinho, por esse formalismo algébrico. Mas vamos ainda interpretar mais esse resultado, para conectar com o que a gente tinha feito, e fazer um caso ainda mais particular. Imagina que o r é constante, e não tem aceleração angular. Então, aí realmente a aceleração perde toda essa componente, e aqui fica realmente só a centrípeta. Como é que a gente pode reobter esse resultado geometricamente? Que às vezes o pessoal faz lá em física 1. A ideia é que a partícula estava no r de t, passou um tempinho, ela foi para um outro r com o mesmo tamanho, que é um arco de círculo que ela está descrevendo, e aí a velocidade tangencial dela, que é esse vetor vermelho aqui, passou a ser esse vetor vermelho deslocado. Como não tem aceleração angular, esses dois vetores têm o mesmo tamanho. Qual é a aceleração centrípeta? Vai ser, pega esse vetor v de t, bota ele aqui, e aí pega o vetor v de t, bota ele partindo da mesma origem, para ser fácil desenhar a variação de velocidade. Aí você vê aqui que a variação de velocidade está para cá, e aí é bem aquele desenho que a gente tinha feito, um vetor de módulo constante variando, vai estar perpendicular a ele. Então a aceleração vai ter que ser perpendicular à velocidade, que é exatamente a aceleração centrípeta. A velocidade é tangente ao movimento, e a aceleração aponta para dentro do círculo, nesse caso. Porque a gente está supondo o módulo do vetor constante. Tudo aquilo que a gente falou repete aqui. Tem um jeito ainda bem legal de achar o módulo do vetor, que nota que esse argumento geométrico só diz que a variação de velocidade vai estar perpendicular à velocidade. Mas lembra aquela relação que a gente falou, ou seja, o tempo que leva para esse vetor R variar esse ângulo Δθ, é esse arco que ele percorreu, que é RΔθ, dividido pela taxa de variação dele, que é a velocidade. Nesse mesmo tempo, a velocidade vai ter variado, vai ter feito esse arco de círculo aqui. Só que esse arco de círculo para a velocidade vai ter módulo V vezes Δt, porque agora é esse vetor de módulo V que está variando. E a taxa com que ele varia é a aceleração. Então agora, quer dizer, é a mesma relação. Pause um vídeo, reflita um pouco sobre ela. E aí nota que se você olha essa igualdade, quer dizer, corta Δθ aqui, já tem aceleração centrípeta igual a V2 sobre R. Então esse ato de você representar a velocidade separadamente e ver como ela varia, é o que às vezes o pessoal chama de odógrafa. É um jeito abstrato muito útil às vezes de você estudar programas cinemáticos, como se você estivesse no espaço das velocidades. A partir de uma origem fixa, vai vendo como o vetor velocidade varia no tempo. Depois a gente vai voltar um pouco nessa odógrafa. Mas ainda uma outra maneira de ver o mesmo resultado é a seguinte. Olha só para variar para a odógrafa, quer dizer, a gente viu que V Δt sobre a aceleração centrípeta é o tempo que leva para esse vetor gerar. Então passe o Δt dividindo, você já tem que a aceleração centrípeta é ωv. E isso é totalmente geral, a gente vai usar isso mais para frente no vídeo. Se tem um vetor que está variando a direção, a variação dele vai ter que estar perpendicular a ele e o módulo vai se relacionar a ele multiplicando por ω, basicamente, que é a taxa com que o ângulo está variando. Então isso é totalmente geral. conforme vocês podem comparar, é a mesma fórmula que a gente tinha antes, V igual a ωr, só que agora V, então, é a taxa com que a posição está variando. Agora a taxa com que a velocidade está variando vai ser a aceleração centrípeta. Lembrando que aqui eu só estou olhando para o mecanismo de variar a direção da velocidade. A variação do módulo está lá na aceleração tangencial e nesse caso não tem, porque a gente supôs θ2 pontos igual a zero. E mesmo quando θ2 pontos é diferente de zero, isso vale desde que você esteja olhando só para a componente centrípeta. Qualquer vetor que varie, você sempre pode separar a variação dele em dois termos. Uma variação que muda só a direção dele, seguida por uma variação que muda o módulo dele. A variação que muda só a direção é sempre uma variação perpendicular a ele. E essa fórmula vai sempre valer para essa variação. Ela é muito geral. A gente vai ver ela daqui a pouco num contexto um pouco mais abstrato. Por fim, falta a gente ganhar alguma intuição sobre esse termo aqui que a gente ainda não estudou. Como é que a gente pode ganhar uma intuição sobre ele? Esse termo é fascinante. Lá na frente a gente vai ver que ele tem a ver com coriolis. Mas aqui a gente vai querer fazer um tratamento puramente cinemático para entender o que esse termo significa fisicamente. Então vamos bolar uma situação na qual ele aparece. Matematicamente, para ele aparecer, você vê que o r tem que variar e o θ tem que variar. Então o mais simples vai ser pensar no movimento que o r ponto é constante e o θ ponto é constante. Esse é o movimento mais principal. Esse termo vai aparecer e a gente vai poder interpretar ele. Então lá na frente a gente se livrou desse cara porque não tem θ dois pontos. E a gente se livrou desse cara porque não tem r dois pontos. Então esse seria o caso simples. E aí um jeito de imaginar ele pictoricamente é o seguinte. Imagina que você tem um disco de LP que está girando aqui com velocidade de ômega. E aí tem aqui essa marquinha, essa reta branca marcada no disco. Então essa reta está girando junto com o disco. E aí tem, por exemplo, uma formiguinha que está andando aqui ao longo dessa reta branca. Ela está se deslocando ao longo dessa reta branca. De maneira que com relação ao disco, o movimento dela é puramente radial. Ela está só se afastando do origem. Mas para você que está vendo o disco girar, você vê que essa formiguinha, ela gira junto com o disco e se move radialmente. Então ela tem um θ ponto constante, que é a velocidade angular do disco. E ela tem um r ponto constante, que eu estou supondo aqui que ela está se afastando do origem, é uma taxa constante. Esse é o movimento que a gente vai querer, então, analisar, tá? E aí, o que acontece nesse movimento? Quer dizer, a formiguinha vai ter, quando a faixa branca está aqui nessa posição, uma velocidade radial que está aqui nessa direção. Ela está se afastando aqui da origem, né? Por hipótese. E aí, quando passa um tempo, essa faixa branca girou. Então essa velocidade radial dela vai girar junto. E aí um t mais Δt depois, a velocidade radial está aqui. E aí, como a gente viu, sempre que você tem um vetor girando, vai ter, então, uma aceleração perpendicular a ele. Tá? Que aqui vai ser... A velocidade está na direção centrípeta, a aceleração perpendicular a ele vai estar na direção tangencial. E que vai ter módulo ômega vezes o vetor, que a gente está analisando. No caso, ômega vezes a velocidade radial, que é θ ponto r ponto. Então a gente agora ganhou uma intuição desse termo. Porém, tem um fator estranho. E aí, o que está acontecendo aqui? Bom, o problema é que a formiguinha está sendo arrastada pelo disco, né? Ela está girando junto com o disco, solidariamente, enquanto ela se afasta da origem. E aí, como ela gira junto com o disco, tem uma velocidade tangencial aqui, ômega r. Que, portanto, quando ela vai para um raio mais longe, essa velocidade tangencial fica maior. Então, ela, além de ter uma aceleração tangencial para mudar a direção da velocidade radial, ela tem que ter uma aceleração tangencial também para mudar o módulo da velocidade tangencial. E essa variação a gente pode ver aqui direto. Essa aceleração para mudar o módulo da velocidade vai ser o Δvθ dividido pelo Δt. E o Δvθ aqui vai ser a velocidade tangencial. E aí vai ser essa variação de velocidade tangencial em ômega Δr. Quando você divide por Δt, dá o r ponto. Então, esse era o que estava faltando. Então, esse 2 aqui, ele é a composição desses dois efeitos cinemáticos. E esse fator 2, ele podia ser traçado diretamente a partir da conta. Então, pega a velocidade e deriva. Você vê que um dos termos que aparece esse cara daqui é quando você, nesse primeiro termo, deriva o r ponto, né? Porque aí, quando você deriva o r chapéu, desculpa. Porque aí o r chapéu ponto, a gente viu que vai aparecer um θ ponto, θ chapéu. E esse cara daqui, a interpretação geométrica dele é justamente que corresponde a você estar mudando ali a direção da velocidade radial da formiguinha. Só que você também muda o módulo da velocidade tangencial. E aí, esse que é quando você deriva aqui esse r ponto, né? E aí, esses dois termos estão aqui, tá? Então, claro que tinha que ser equivalente, né? Você pode sempre fazer tudo direto a partir da álgebra, mas é importante a gente, sempre que possível, tentar ganhar uma intuição do que está acontecendo. E a gente pode, a partir daqui, calcular agora a arrancada, que é o aponto. Bom, se o a já ficou meio monstruoso, o aponto vai ficar muito grande, né? Mas, a boa notícia é que vocês não precisam se preocupar com isso, graças a Newton. Porque a segunda lei de Newton, ela justamente diz que a aceleração é função das posições e velocidades, que é uma função muito especial que a gente vai chamar de força. E a partir da conhecimento da aceleração, a gente prevê qualquer movimento. Então, a gente não precisa derivar mais nenhuma vez. Tudo que a gente vai precisar para a mecânica está aqui. No que a gente já fez aqui com a aceleração. Agora, você pega a força e expressa em coordenadas polares, e, voilá, você tem a segunda lei de Newton em coordenadas polares. Mais explicitamente, a gente tem essas equações aqui, que são, então, as equações de Newton em coordenadas polares, que a gente, para os próximos vídeos, vai aplicar para resolver vários problemas interessantes. Por fim, nota, então, que quando você pega essa força e eu falo assim, expressa em coordenadas polares, ingenualmente, a gente poderia escrever uma equação desse tipo. Você fala assim, pega a componente θ e aí vai ter um mθ2, que é um mr2 pontos. Isso é grosseiramente errado, como a gente viu no vídeo. E, primeiro, quer dizer, essa equação tem até a dimensão errada. Mas, mesmo essa que tem a dimensão certa, você vê que ela não está certa. Por quê? Porque a gente tem uma base movente, uma base que muda no tempo. E aí, você tem que fazer um tratamento muito cuidadoso. Então, isso é mais... Só para comentar, né? Isso é uma coisa importante de perceber. Quando a gente escreve f igual a mA assim, a gente não está apenas escrevendo de uma maneira mais curta. É muito profundo escrever dessa forma. porque, realmente, é uma forma que é covariante. Ela vale qualquer que seja o sistema de coordenadas que você escolher, qualquer que seja a base que você escolher. Ela é uma forma geral de representar. Aqui dentro está embutida o fato de que as leis físicas têm simetria por rotação. Como a gente, se tiver tempo, vai discutir bem mais na frente. É muito poderoso. Isso aqui não é só um jeito sintético de escrever, não. Porque, realmente, quando você vai escrever em componentes, a coisa fica esquisita. Então, aqui a gente viu base polar, mas, quer dizer, você vai ter um trabalho aí se você quiser escrever em 3D, nas coordenadas esféricas. Você pode querer usar coordenadas parabólicas, coordenadas elipsoidais. E você vai ver que cada vez vai ficar uma expressão diferente, uma expressão que você tem que analisar com muito cuidado. É difícil ganhar intuição geométrica de tudo o que está acontecendo. Então, quando você expressa a lei de Newton em uma base, tem muita riqueza cinemática do que está acontecendo. É muito bonito, em termos de geometria. mas, é uma complicação danada. Então, escrever dessa forma, assim, vetorial, é muito profundo. Depois, quem quiser, a gente pode discutir isso melhor no nosso encontro. Com esse debate, eu encerro esse vídeo. E no próximo, a gente vai começar a aplicar essa discussão toda. a gente vai começar a aplicar essa discussão. A gente vai começar a aplicar essa discussão.